E hoje vai ter favela, hoje vai ter Mandela Hoje vai ter piranha, hoje que o bicho pega Hoje vai ter favela, hoje vai ter Mandela Hoje vai ter piranha, hoje que o bicho pega E hoje tu tá na vibe, hoje a noite promete Hoje tu dá o brilhinho, no baile da gente presente Daquele jeito, sensacional E aí novinha, senta no pau Daquele jeito, sensacional E aí novinha, senta no pau Senta no pau, senta no pau Sensacional, eu sei que tu gostou, mulher E aí DJ Iquinha SP, manda pra elas, moleque E hoje vai ter favela, hoje vai ter Mandela Hoje vai ter piranha, hoje que o bicho pega Hoje vai ter favela, hoje vai ter Mandela Hoje vai ter piranha, hoje que o bicho pega E hoje tu tá na vibe, hoje a noite promete Hoje tu dá o brilhinho, no baile da gente presente Daquele jeito, sensacional E aí novinha, senta no pau Daquele jeito, sensacional E aí novinha, senta no pau Senta no pau, senta no pau Sensacional, eu sei que tu gosta, mulher